Tá gravando, Mala Pronta, James, Denis e eu, claro. E que levanta o médico. Bora. E que levanta o médico. Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua, hoje eu dividi a minha vida e a sua. Não dá mais, não valei, mas não terei, mas não terei, mas não terei, mas não terei. Deixa a mala pronta, arrune a sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar. Não dá mais, não valeu. Dessa vez, você me perdeu. Deixa a mala pronta, arrune a sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar. Não dá mais, não terei, mas não terei. Não dá mais, não terei. Não dá mais, não terei. Não dá mais, não terei. Deixa a mala pronta. Deixa a mala pronta. Ah, eu estou comari. Show it.